Que viagem longa! Chegando a Porto Alegre para entrevistar uma pessoa sensacional na música regionalista, nossa música gaúcha, música latina, hein? Daniel Torres. Ele marcou comigo essa entrevista para a gente começar aqui num circo, gente. Ué, um circo? Também estou curioso. O que tem a ver Daniel Torres com o circo? Mas é o que a gente vai descobrir agora. O que tem a ver Daniel Torres com o circo? O que tem a ver Daniel Torres com o circo? O que tem a ver Daniel Torres com o circo? A CIDADE NO BRASIL 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 O pai dele tinha um salão lá? Tinha um salão de baile em Esquina Eldorado. Que tipo de música tocava lá? Até música italiana eu cantava. Por aí. Até agora tu não cantou nenhuma música gaúcha. Eu te conheço como cantor de música gaúcha. Em que momento entrou a música gaúcha na tua vida? Entrou quando eu vim pra Porto Alegre. Em 82, começo de 83. Cantando aqui, Beira Rio. Aqui começou tudo. A minha vida em Porto Alegre. Vim jantar uma noite aqui. Na terceira escada ali existia um restaurante chamado Barril. O restaurante mais chique de Porto Alegre. E tu tocava aqui? E aí eu vim jantar uma noite e tinha um cantor. Rodrigo Dávila, o nome artístico dele. E ele me conhecia de lá do interior. E me chamou pra cantar. Dei uma cancha, cantei duas músicas. E o dono do restaurante me chamou e disse Se você não quer vim cantar aqui, você me contratar. E me contratou. Aí fiquei um ano cantando aqui. Quem tu tocava aqui na época? Julio Iglesias. Julio Iglesias. Eu que sempre joguei com o teu amor até o final. E seguro que estava que tu ainda me querias. E o Yalber que já todo acabou, que não daria para volver a empezar. E uma noite que eu estava cantando, apareceu o Leopoldo Racier, que era um ícone da música do Rio Grande do Sul, ganhador da Califórnia do Uruguaiana, com Sabe Moço, Veterano. Inclusive o Leopoldo me ensinou uma música que todo o céu se agita, horizonte louco, num batiz caboclo, de perder de vista. Foi ele que me convidou para fazer parte do movimento da música do Rio Grande do Sul. E aí começou a minha história dentro do movimento do nativismo. E esse vozeirão que tu tem, Tietê, será que é porque tu comeu muito ovo quando era criança? O pai me acordava às seis da manhã, aqui ó, afinando o violão, digo, daqui a pouco ele me chama. E aí ele não me chamava de Daniel. Ele tinha um vozeirão, né, que chegava a tremer a casa. Condenado! Levantate! Vamos ensajar! Para aí, condenado? Como assim condenado? Era o costume dele falar. E me fazia comer dois ovos crus e uma cebola crua. Uma cebola crua? Uma cebola crua inteira. Meu Deus, o ovo eu até já estava achando difícil, mas uma cebola... Terrível! Mas e será que ajuda na voz da gente ou não? Ou era mais uma lenda da época? Pois é, eu acho que ajuda. Vou te dizer, né, porque eu mantenho a minha tonalidade de 40, 50 anos atrás, ainda canto nos mesmos tons. Cantando sempre, cantando, cantando estou e de alegria. Andando aqui na Getúlio Vargas, me lembrei de uma história muito bonita da minha vida, né? Que história? Eu fiz uma serenata para uma pessoa que tinha cortado as relações comigo, né? Vamos ali, tu me conta aquela história ali na frente. Imagina, eu quatro horas da madrugada, né? Quatro horas da madrugada? Acompanhado por um bandoneão, acompanhado por dois guitarristas do Uruguai. E aí eu me cheguei aqui no portão, né? E posso cantar aqui? Vai, vai, vai. E cantei essa música aqui, ó. Dizem que a distância é o olvido, mas eu não consigo esta razão, porque eu seguiré sendo o cautivo de os caprichos de teu coração. Cantei essa serenata e não apareceu a Lu, né? A Luciane, que é a minha esposa. E aí apareceu a minha sogra, que está aqui. Fiquei na janelinha, mas eu não desci, eu fiquei na janelinha. Era uma janelinha aqui. Fiquei ouvindo, me acordei de madrugada, aquela música maravilhosa. Será que eu morri e estou no céu? Meu Deus. Sabe a sensação que eu tive, que eu estava no outro planeta, sabe? E aí, digo, ah, mas aí reconheci a voz do Daniel e a Dani estavam brigadas. E a Luciane disse, eu não vou aparecer. E eu bem... Ela estava em casa, Sofia? Estava em casa. Estava, estava, estava. Ela não quis aparecer. Ela não quis aparecer. E aí eu fiquei escutando aquela maravilha, aquela coisa. E veio com uma orquestra aqui. E veio com uns quantos músicos. Uma coisa linda, 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 que eu vivenciei isso na minha vida. Oi, minha playa se viste de amargura, porque tua barca tem que partir. Deixa eu abrir aqui para me despedir de vocês. Eu que tenho, posso te dizer, que é um grande prazer te conhecer. Viu, querido? Sucesso sempre no teu programa. Eu adoro, meu genrinho querido, amado. Vamos seguir nosso percurso? Vamos, vamos, vamos. Mas tem uma história bonita que eu quero te contar, que muita gente não sabe. Uma dessas músicas que eu fiz com o meu pai, essa aqui, e uma outra música, eu dei para os atuais, sabe? A banda dos atuais. Os atuais, claro. Os atuais gravaram uma música minha, um corrido mexicano. Posso cantar um pouquinho? Mas vamos lá. Ai, que lindo é meu cabelo, que é muito manso e corredor, que é um trote que é muito suave e um galope que é melhor. Essa música está no disco, aquele, te lembra? Morena, morena de 15 anos, morena. Se tu olhar lá, se tu olhar a contracapa, tu vai me ver na contracapa do disco. Quase tocou com os atuais, então. Quase toquei. O Reni, que era o guitarrista dos atuais, antes de tocar nos atuais, tocou comigo. Contrataram o Reni, e o Reni queria me levar a todo custo. Aí eu já estava numa outra banda, então com Luva também. Os reais. Quando cheguei lá, falei para a banda, ó, os atuais estão me contratando, vou embora, vou sair da banda. A turma não me deixou, me pegou pelo coração, me deram uma moto zero quilômetro de presente. Sério? E eu fiquei na banda. Estamos chegando aqui no acampamento, Farroupilho, em Porto Alegre. Está lindo demais o parque. Está bonito, né? Montaram um palco maravilhoso, o palco Jaime Caetano Brown, que foi um amigo, que eu conheci, meu amigo. Cantei músicas dele, né? Por exemplo, essa música é muito emblemática dele, em parceria com Senair Maiká. Meu canto é rio, meu canto é sol, meu canto é vento. Eu tenho berço, tenho pátria, eu tenho glória, eu só não tenho terra própria, porque a história que eu escrevi me descerdou no testamento. Olha, que coisa linda, né? Foi assim, a história foi... O final da história é espetacular. Muito rápido. A minha irmã, ela é formada em psicologia e na época trabalhava na SUSEP, na Secretaria de Segurança, e montaram um projeto chamado Cozinha Brasil, que estavam diplomando 40 detentos. Minha irmã, naturalmente, me convidou, disse, Daniel, vem aqui cantar na formatura dos detentos. Sim. Umas duas, três músicas, gratuitamente, sabe que irmão explora, né? Aí me pincei todo, fui lá para o presídio de Montenegro. Foi para a causa, vale a pena, claro. Foi para o presídio de Montenegro, montaram um palco do lado da cozinha e tal, e aí os detentos ficaram na minha frente, e o diretor, estou subindo ao palco, o diretor disse assim, Daniel canta a música Guri, e ficou muito engraçado, né? Porque eu comecei a cantar e aí me dei conta, e no final da música disse assim, De lambuja permita que eu nunca saia daqui. E de lambuja permita que eu nunca saia daqui. A música é sensacional, é linda. Mas para quem está na cadeia, o refrão não é muito bom, né? Sim, era para cantar três músicas, cantei aquele e fui embora. Vamos embora? Vamos embora, vamos embora. E me dá a tua visão de ver essa criançada toda aqui, conhecendo as tradições gaúchas. Ah, maravilhoso, né? Porque na realidade, o futuro do nosso país, do nosso Rio Grande do Sul, são as crianças. Olha aí, coisa mais querida. E mostrar para eles. Faz a música pra eles aí. Liberdade não se compra, não se explora, nem se negocia. Liberdade não se doa, nem se implora, se conquista cada dia. Agradecer o teu carinho, me fazer relembrar de chegar no chino. Satisfação pra mim, né? Então, a vida continua. Vou te levar de volta, eu te trouxe até aqui, vou te levar de volta. Não, eu vou ficar por aqui, eu vou num piquete aí de uns amigos. Ah, já vai enfilar uma... Uma carne bem gorda, né? Que tu acha? É mesmo? Então tá bem. Tá, querido. Um abraço, muita saúde. Que satisfação. Parabéns pelo sucesso da nossa carreira e que continue sendo esse cara maravilhoso que leva e ajuda, né, em todos os sentidos, né, a nossa cultura da música do Rio Grande do Sul e a música latina que faz parte, nós fazemos parte da América Latina. Somos latinos. Então, somos latinos. Tá bem. Obrigado, meu amigo. Grande abraço. Vamos fingir com Deus. Tchau, um abraço.